Olá galera, beleza? Estamos aqui no Parque do Riso, olha aqui galera, olha o aviãozinho que eu tô aqui ó, esse é aeromodelo, esse aeromodelo especificamente ele tem 1,40m de asa, parece pequeno porque o drone, dá a impressão que ele é menor aqui, mas ele é grande, tá? Ele tem 1,40m de asa, fuselagem tem, se eu não me engano tem 1,10m, vamos subir aqui galera, com esse drone e eu quero fazer o que? Eu tô querendo pegar e filmar eu decolando com a aeromodelo, então eu tô tentando achar a melhor posição aqui pra deixar o drone filmando e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pairando lá e vou filmar eu decolando aqui né, deixa eu deixar o controle dentro do carro aqui e vou pegar, vou sair com o aeromodelo aqui, vou decolar com ele né, e fazer um voo aqui, vamos ver como que vai ser, não sei se o drone vai conseguir pegar todos os ângulos do voo dele, mas o fato que vai ser legal né, isso aí, vamos subir aqui agora né, colocando na posição da pista aqui e vamos acelerar, vamos lá, vamos que vamos, vamos subir aí galera, Acelera isso aí ó, rapidinho ele sobe, você viu, rapidinho, vamos tentar fazer um voozinho bem legal aqui com esse aeromodelo, eu gosto muito de aeros né, esse especificamente eu que construí esse aeromodelo, ele voa muito bem né, Esse é um aeromodelo asa baixa né, a asa dele é completamente reta, isso facilita a manobra, se quiser, pode ponta cabeça, é, dá looping, olha lá, vou passar, passei com ele arrasante aqui ó, vocês vêem, que legal né galera, é, esse vídeo, eu consegui pegar assim, um ângulo bem legal mesmo, o aeromodelo voando, E, o legal de tudo que o drone ele praticamente não mexe né, acho que vocês podem perceber que ele fica completamente paradinho, paradinho, ele não mexe né, é muito impressionante esses, é, drones da DJI, esse drone que eu tô, ele é o Spark, certo, é, aquele menor drone da DJI, eles tem também o Telo, mas, é, o Telo é uma parceria com outra empresa, Esse daí é o Spark, quem conhece a DJI sabe a capacidade desse drone aí, o quanto é um excelente drone né, um drone que voa muito bem, ideal pra você viajar aí, carregar ele, porque ele não ocupa muito espaço, é um drone muito bom né, E ele tem alguns comandos né, automático, que a gente pode programar pra ele seguir, tem uns comandos, que ele faz um círculo 360 grau em volta da gente, ele também reconhece o comando das mãos, Então, é um drone completo, pra quem gosta, DJI é um drone completo, mas vamos lá galera, vamos curtir o voo aqui, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá, já vai dando seu like, não se esqueça de inscrever no canal, tá, Clica no sininho, pra você tá recebendo novos vídeos aí, tá, é, curte o voo do aeromodelo aí, certo, ó lá, bem legal o voo do aeromodelo, ó, vem vindo com ele de frente aqui, Eu vou passar bem pertinho do drone, ó lá, é isso aí galera, como havia falado do Spark aqui, né, eu já fiz vários vídeos com esse Spark, E tô gostando muito de fazer o vídeo, eu também tenho o Phantom 3 Advance, mas esse Spark aqui é um caso a parte, por ele ser pequeno, a imagem ser muito, mas muito boa mesmo, né, E ele é bem prático pra carregar né, facinho de carregar pra onde a gente quiser aí, não tem volume nenhum, praticamente ele é muito pequeno, Esse que eu tô usando, ele vem com proteção de hélice, né, é o kit Fly More, que vem com duas baterias, proteção de hélice, vem com controle, carregador de bateria, Pra outra forma de carregar as baterias, então ele é bem completo mesmo, né, isso aí galera, vamos vir pro pouso aqui, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, E vai dando like, clica no sininho, como eu via falado, e vamos lá, até o próximo vídeo, tchau!